E aí galerinha ó ó a mercadoria ela doida dançando lá na rua a mercadoria aí ó já funcionou mano já ó não usou essa para empurrar outra vôrva essa vôrva empurrou essa vôrva pensa essa aqui estourou o motor de tração estourou o motor de tração tá jogando óleo para todo lado estourou o motor de tração nós usamos aquela vai empurrar essa aqui no lugar que as que veio sem sem coisa sem funcionar sem óleo sem nada e pensa na máquina an o chique em vou funcionar ela precisa dizer ainda tem que fazer os acabamentos trocar a bomba da quem tá vazando mostrar aqui ó aí essa mangueira aqui ó bomba d'água tá vazando tá lá ó pingando vamos trocar esse é o Maxor Maxion o doido tem que pôr uma mangueirinha lá ó esse é o Maxion já tá funcionando bonitinho certinho tudo coisa linda ó vamos funcionar bichinha tá faltando suar ainda aqui o cunha tá fazendo vamos sentar aqui tem que fazer um painelzinho para ela vamos virar a chave aqui ó partida no botão ó linda vamos lá ó ergueu olha lá fechou a concha ergueu pensa na máquina que ergue alto olha aí vai longe vai longe ergue mas ergue alto mesmo aí ó entendeu beleza vamos andar ó dois chiquinhos para frente dois chiquinhos para trás ó tá marcha lento e não virar um virou 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 olha que lindo olha que chique ó só o meio da pipoca hein olha que chiqueza ó vai dar esse aí olha que lindo ó ó é eu não vi o que que foi tu vixe enroscou carai a tapa tava aberta ae irmão carai entorta aí pô põe aí pra mim entortar de volta vai adianta vai pronta lá original de novo ó Pra acabar, hein É isso aí, ó Vamos puxar mais pra trás aqui, ó Virou Virou Pra trás Pra frente Certo? Tudo bonitinho Tudo funcional Motorzão perto Deixa eu estacionar ela lá no fundo Sai daí, Braia Sai daí, Braia Sai daí, Braia Aqui no meio? Aô Aí sim, doido Tem que desligar, ó Liga na chave Desligou Tá fedendo queimado Não, deixa ela aqui Tira uma fotinha Enrosquei feio aqui, hein Ó, tem filtro Solta aqui Outra aqui, ó Vixe Maria Cortou o que, Ricardo? Não, esse aqui é o filtro da vorta Tá segurando coisa aí Tira o cobre Deixa eu levar lá pro meu cobre Não, levar pro teu cobre, caralho Sorte, tem que amarrar de novo Por quê? Ó, esse aqui é amarrado aqui, ó Nossa, quebrou, hein? Fui derrubar de novo Puta que pariu Só a humida pipoca Vixe, a bomba d'água Vai lá Ó Então, ó O percão ficou aí Tem que pôr uma mangueirinha lá, ó Inspiro E trabalhar Pelo jeito, tá Tá boa Já andei pra frente e pra trás Empurrei aquela vôrvula lá Tá bonita E trocar a bomba d'água Não pode esquecer Beleza, galera? Então é isso aí, ó Ó, mostra o fundo MC Essa é a MC 110B Ó, o Cunha fez suai Tava sem o suai Ó, fez até o ganchinho, ó Pra tirar Tirar o bichinho daí Ó, que chique Vou até montar pra ver Vamos ver como ficou Ih, ficou bom pra caralho, moço Rapaz Vê aí Ó, que chique Funilaria sardinha Traz pra cá que não é remédio Funilaria sardinha faz peça Ficou bom demais Deixa eu desligar a chave geral dela Chave geral aí dentro Tá, bora Olha lá a chave geral Desligou Vou enganchar de novo Ficou bom esse suai, hein, Cunha? É de que isso aí? O Cunha, mãe O Cunha, né? É Não for doido, não Se fosse o doido Tinha ficado ruim Olha que chique Ficou top Então tá aí, ó MC MC 110B Motor PERC Esse é o MAXIM Funcionando e vazando a bomba d'água Olha lá, pingando Eu falo e eu vejo Só o meio da pipoca Escapamentinho da case E o escapamento da case, vixe Tem que apertar lá, caralho Tá surto Tem que apertar o parafusinho, não Vou até pegar a chave já Cadê a 12? Aperta já Ah, o certo é ir, né? E já levar esses trens já Você que sabe Você que sabe Você largar Até descer aquela tábua lá Desamarrar e cortar ela Aperta ali Tá surto Ah, tem que fazer Ô, tem que fazer o purificador de ar, cunha Tem que fazer o purificador de ar dela Tá sem Nem tinha lembrado Não Tem que deixar ela pronta, né? Pô, o dente Tirar as coisas Não é lâmina, não É só uma fitinha, assim De fora a fora Então tá aí, ó MC 110B Funcionando Graças a Deus Tchau, obrigado De nada Valeu, não esquece de curtir Compartilhar Um feliz ano novo pra todo mundo Valeu Tchau, obrigado